Oi amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai montar esse super caminhão da equipe de resgate aqui da marca Company Kids São blocos de montar tipo Lego, mas não são da marca Lego Então vamos ver se é legal esse brinquedo? Bom, a tia já vai abrir aqui porque a tia quer saber se é um brinquedo bacana também pra se brincar Hum, que legal, vem tudo separadinho Igual no Lego, olha Vem as pecinhas todas separadas E vieram essas duas escadas, né? E algumas ferramentas aqui pra gente destacar Tem machadinho, tem uma pá, tem outras coisas que eu ainda não identifiquei E também veio um manualzinho pra gente conseguir montar direitinho, né? E aí, vamos começar? Olha que legal, adorei que venha assim em saquinho, separadinho Que aí não vem aquela coisa bagunçada, né? Eu acho que eu tenho que misturar porque ele é... Pela foto aqui que a gente vê Ele é todo misturado, as cores dele Então, vamos abrir os dois pacotinhos Aqui eu já vi uma cabecinha Já pude identificar uma cabecinha Mas eu vou deixar ela ali por enquanto Primeiro pede pra gente pegar essa peça aqui, ó E vamos encaixar ela Bem aqui Bem no meio Desse jeito Aí depois a gente vai pegar essas peças aqui, ó E vai encaixar Uma de cada lado Eu acho que é pra prender a rodinha São quatro Tem que encaixar bem Tem que encaixar bem Senão, no final, não presta Ó, ficou bem direitinho assim Agora a gente vai pegar essa pecinha aqui E parece que é pra encaixar aqui Nas duas pontas E aí vai ficar dessa maneira, ó A base do caminhão já tá se formando Aí a gente tem essas duas peças aqui, ó Que vai encaixar aqui nessa ponta E a outra igualzinha Nessa ponta aqui Show, show, show Essas duas peças pretas aqui A gente encaixa aqui E essa aqui também E essa peça branca Vai aqui no meio Prontinho Ficou assim Então vamos lá Agora é uma parte meio mais complicadinha Ó, a gente vai pegar essa peça aqui Vai encaixar aqui E vai encaixar Deixa eu encaixar direito, ó Pronto Essas duas aqui, ó E aqui Parece que eu vou encaixar uma aqui Outra aqui Dessa daqui E vou encaixar aqui assim, ó Um Dois Ui Parece que é Isso Acredito eu Vamos às próximas peças Vamos lá Bom Primeiro Primeiro Eu vou encaixar Essa aqui E essa Também E aí 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 Até Gira O nosso volante E aí 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 Olha Olha a parte Próximo 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 Do lego Mas não É igual Tem umas peças Que a gente Tem um pouco De dificuldade Sim De colocar Mas não é nada exorbitante Não E as peças São muito Perfeitinhas Aqui ó A gente vai botar O teto Do caminhão O radinho Caiu Aqui ó Aqui ó Deixa eu colocar As gradezinhas Isso aqui Vai aqui Aqui é mais difícil De colocar Porque isso aqui Gira Ah Foi fácil Foi fácil Ó Vamos lá Agora aqui Bem na parte De cima Do caminhão Nosso caminhão Tomando forma A hora Dos pneus Olha gente Que lindo Olha Tá tomando forma Olha gente Nossa escada Já tá Quase Acho que já tá Pronta A nossa escada Vamos pros bonecos Agora Não sei se é um É só um Boniquinho Fazer o nosso personagem Agora Para finalizar Vamos colocar o nosso capacete Da equipe De resgate Está pronta Olha gente Que legal Depois botar o bonequinho Aqui em cima Ó E brincar Ó A escada Levanta Tá vendo Ela Também Dá pra puxar ela Calma 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 amigo Já estamos chegando Vou passar o rádio Para o meu colega Olá Marcos Precisamos de reforço Aqui na rua 9 Venha depressa Estou indo aí Resgatar você Senhora Então amiguinhos Essa foi a nossa brincadeira De hoje A gente montando O brinquedo E com certeza A gente vai brincar Muito Com essa equipe De resgate Na verdade Não é uma equipe Só tem um Por enquanto Mas com certeza Nós vamos ter Mais personagens Para a gente brincar Bastante Dá um joinha Aqui embaixo Para ajudar a ti E se inscreve no canal Para não perder Mais nenhum vídeo Daqui Tá bom Beijos E aí Tchau Tchau Tchau